Olá, que tal? Eu sou o professor Fernando Novaes da Silva e eu vou falar com vocês sobre como é ser professor em 2022 numa instituição de ensino à distância. É desafiador porque realmente não é como antigamente que o professor entrava e saía com a sua apresentação de PowerPoint, fazia as devidas abordagens, atendia os alunos que estavam ali na sala. Eu já passei por essa fase também, também na faculdade de SANSPEG, que trabalho hoje presencialmente. Já enfrentei no bom sentido, já estive com, compartilhei conhecimento com uma sala de um aluno a salas pequenas de 20 a 50 e já dei salas combinadas também, já dei aula com salas combinadas. Estou falando no formato presencial, formato palestra, formato expositivo, dialogado, que é um formato que foi muito eficiente até recentemente, podemos dizer assim. Mas sempre fui um professor inquieto e busquei inovação na minha sala de aula para não ficar repetitivo, para que não acontecesse a mesmice da sala, da aula expositiva, sempre o mesmo conteúdo, sempre a mesma abordagem. Eu sempre busquei trazer aulas práticas com as ferramentas que eu tinha na minha mão, quando eu estava no formato presencial. Quando eu vim para o formato EAD, para ser professor EAD, é uma outra abordagem. Você tem que conhecer um pouquinho sobre tecnologia, sim. Você tem que ser um professor mais digital, sim. Não vou dizer que você tem que ter toda a destreza, mas você tem que ter uma habilidade digital com as ferramentas de transmissão, você também precisa ter uma habilidade digital com as oscilações da internet, ter um jogo de cintura para lidar com essas situações, interrupções constantes de aluno, quando se trata de uma aula pelo Teams ou pelo Zoom, e ter um cuidado, uma empatia para lidar com esse aluno que se equivoca ali ao abrir o microfone ou até te derrubar da sala, porque eles estão com o celular na mão, a gente tem que ter esse entendimento. 70% dos alunos no Brasil assistem a aula EAD pelo celular, então quem está com o computador confortável ou até na TV é uma parcela muito baixa. Então quem está realmente assistindo a aula está no celular. Então eu tenho que entender que todas as experiências e aplicações que eu for compartilhar com essa pessoa, eu tenho que pensar que ela está assistindo essa telinha que é o celular. E isso, quanto mais entendimento sobre isso, melhor vai ser minha aula, porque ele vai se conectar comigo, que ele vai saber que eu estou transmitindo pelo celular, então minha letrinha não pode ser tão pequena se eu estiver usando o slide como apoio, dependendo do aplicativo que eu usar para fazer algum tipo de gamificação ou algum tipo de ativação na sala de aula com aplicativos como Kahul, Mentimeter ou um próprio formulário, né? Eu tenho que lembrar que ele vai responder pelo celular, então eu tenho que dar um prazo para ele fazer isso, né? Eu tenho que entender esse aluno, eu tenho que me aproximar desse aluno. E então, se eu vou dizer, é fantástico dar aula, ser professor é incrível. E quando você é um professor que esse aluno pode contar, é mais incrível ainda. Eu me desafiei a não abrir, a não abrir não, a gerar uma conexão melhor com meus alunos pelo canal Teams, então, ou pelo e-mail, né? Então, esse ano eu fiz essa experiência, a gente está sempre aprendendo, e para mim foi uma evolução, por quê? Porque eu tirei eles do WhatsApp. Apesar do WhatsApp ser uma ferramenta incrível, é uma ferramenta muito pessoal. E o Teams acaba centralizando tudo que é acadêmico, então acaba virando uma ferramenta mais acadêmica, tipo, porque eu quero falar sobre faculdade, eu vou para o Teams, né? E esse é o argumento que eu utilizo com os alunos, então isso também ajuda a gente a centralizar todos os alunos num canal só. Eu não distribuo os alunos entre o WhatsApp, e-mail, Telegram, ou Discord, ou qualquer outro ferramenta que venha utilizar. Eu converso com eles por todos os meus canais, eu tenho vídeo no YouTube falando da disciplina, eu tenho vídeo no Instagram falando da disciplina, assim, o professor de hoje, 2022, tem que ser um professor profituber, tem que ser um cara ativo em redes sociais, ah, eu sou discreto, ok, você pode ter essa escolha, mas não é a expectativa do aluno 2022 para frente. Ele espera, sim, que o professor dele seja digital, que o professor seja tecnológico, conheça as plataformas digitais, transite por essas plataformas, ele tem essa expectativa. E como professor, até uma expectativa alta demais, às vezes a gente nem sabe tanto quanto eles. Mas chega a ser uma afronta você dizer que não sabe, ou que não tem uma rede social, ou que não sabe fazer um vídeo no Instagram, ou no WhatsApp, ou no YouTube, enfim. Então, esse perfil do professor do século XXI é um professor digital, um professor que transita tanto nas plataformas de tecnologia, quanto nas plataformas offline. Hoje eu dou aula de projetos, e os projetos são offline. Então, eu tenho que conduzir, tirar esse cara de frente da tela e levar esse cara para uma atividade. É incrível, é incrível, é desafiador, é desafiador. Tem engajamento 100%? Não, não tenho. E esse é o meu maior desafio. Então, através da plataforma digital, eu fico mapeando esses alunos. Então, esse professor, ele tem que ser um cara que conhece, seu banco de dados. Como lidar com alunos de forma massiva, mandar mensagens constantemente. Está sempre com esses alunos, tentando trazer eles para você. E definir o canal, usar bastante esse canal, e ser eficiente nesse canal. Mostrar para o aluno que ele vai ser muito bem atendido nesse canal. Porque isso leva ele a um lugar seguro para ele conversar, compartilhar as dúvidas e anseios. E ali você consegue essa conexão com o aluno. E assim, realmente, você se conecta. Que não tem nada a ver com ser digital, online ou offline. Tem a ver com você conseguir estabelecer uma relação com esse estudante. E isso leva a uma boa gestão da permanência dele na instituição, na sua aula. E, consequentemente, o resultado da metodologia Student First, que é primeiro estudante. Assim como estudante em primeiro lugar, porque ele é o foco ali de tudo que está acontecendo. É para ele que tudo isso está acontecendo. Então, a gente, como professor, tem que ser esse professor que serve ao estudante. Não existe mais um professor que não ajuda o aluno. Porque não é uma ajuda, é o seu trabalho. Então, essa mentalidade, às vezes, fica um pouco... Um pouco travada na cabeça de alguns professores. Não é o meu caso, mas é legal sempre enfatizar isso. Que a gente está aqui para servir ao aluno. E quando ele entender isso, ele usa a gente. E aí gerou a conexão. E aí certeza de sucesso. Um excelente dia. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.